Nando D.K. Todo mundo tem aquela amiga que é a raça, né mano? Que é raça pro baile, que é raça pro problema Confirmou, D.G. Mais uma pro Flux Alô, D.G. É o D.G. e o Nando D.K. Se ela bebe, ela entra na vida DJ Michael Finicius Estibulhando as mediadas E a rata vai no chão com a bando E a rata E a rata Ela falou no pai que é na amiga, nós tá no barril desquebrada Ela falou no pai que é pra amiga, nós tá no barril desquebrada Ai caralho Vai no chão com a bunda e a rarta Eu já estou pelando, eu Eu estou pelando, eu soucio Esse bando, eu não posso Eu não posso Se ela bebe, ela entra na brisa DJ Michael Vinícius, debulhando as melhares Vai empir no rabetão, tacar traseira com raiva Vai empir no rabetão, tacar traseira com raiva Olha o que ela faz Vai no chão com a bunda e a rata Ela vai no chão com a bunda e a rata Ela falou pro pai que é namiga, mas tá no barilho de quebrada Ela falou pro pai que é pra amiga, mas tá no barilho de quebrada Vai no chão com a bunda e a rata Vai no chão com a bunda e a rata Vai no chão com a bunda e a rata Vai no chão com a bunda e a rata Vai no chão com a bunda e a rata Vai no chão com a bunda e a rata Obrigado.